E no Balanço Geral, vamos nessa gente, porque teve engenheiro da FIFA ontem aqui na nossa região, um representante da entidade máxima do futebol mundial, esteve no CT do Barra, que fica em Camboriú. O que será que ele veio fazer, hein? Veja só. Apenas sete campos sintéticos têm certificação da FIFA no Brasil, como a Arena da Baixada, em Curitiba, e o Allianz Parque do Palmeiras, em São Paulo. O oitavo pode ser o campo do CT do Barra, em Camboriú. Um engenheiro colombiano de um laboratório francês, credenciado pela FIFA, fez ontem a inspeção do gramado. Agora, ele vai preparar um relatório e o resultado vai ser publicado em breve pela FIFA. Se aprovado, o campo do Barra vai receber o certificado de qualidade da entidade máxima do futebol. Com esse certificado, o objetivo do Barra para o novo gramado fica muito bem definido. Trazer uma superfície artificial de uso ininterrupto, de baixíssimo custo e operação de manutenção, com uma qualidade similar a um gramado natural. Qualidade e baixo custo. O Barra foi buscar o material junto ao fornecedor italiano que entende desse assunto. Eles são uma empresa de 50 anos. Nós temos clientes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, Milan, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Elas Verona, enfim, muitos clubes importantes no mundo que usam superfícies artificiais da Limão. E para esses projetos, para a segurança dos atletas, nós fazemos a inspeção de campo. Entre os testes, foram feitas atividades que mediram a rotação de joelhos, rebote de bola e nivelamento de campo, além de absorção de impacto, largura e comprimento do gramado, um esforço do clube para que os protagonistas do espetáculo tenham qualidade e segurança nos treinamentos. Em até 15 dias, a FIFA deve divulgar o resultado desse teste que o Barra, com seu gramado sintético lá no centro de treinamentos, passou ontem com esse engenheiro da FIFA. Agora é hora de falar de campeonato catarinense, porque está chegando a hora da grande decisão entre Brusque e Camboriú. É amanhã, a partir de 4h30 da tarde, no estádio Augusto Bauer, por isso que a gente vai conversar agora com o técnico do Camboriú, Luan Carlos, que está por aqui com a gente. Luan, muito obrigado por participar do Balanço Geral, agora chegou a hora da verdade, Luan. Amanhã, 4h30 da tarde, tudo pronto por aí? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, um prazer estar falando com vocês mais uma vez. A gente está bem preparado, usamos esse tempo para recuperar bem os jogadores, a gente vem de um jogo difícil, um jogo com o campo muito pesado, mas a gente está muito confiante para fazer um bom jogo amanhã em Brusque e tentar surpreender o adversário. Pois é, e tem que surpreender mesmo, Luan, até porque só a vitória interessa a equipe do Camboriú, contra um adversário que tem um tabu, não perde lá 13 jogos. Tarefa complicada, mas não é possível, né? Não, com certeza, acho que na nossa caminhada no campeonato nada foi fácil, a gente superou muitas situações adversas, essa é mais uma, mas hoje eu disse para os meus jogadores que a gente tem que aproveitar bem o momento, usufruir bem daquilo que a gente conquistou. O Camboriú já fez uma grande campanha, já alcançou grandes conquistas dentro do campeonato, mas a gente acredita que pode alcançar esse algo a mais, vamos lutar muito por isso. É certo, então. 4h30 da tarde, a bola rola no Augusto Bauer, é claro, a gente vai ter essa final, e o técnico Luan pontou muito bem, o Camboriú conseguiu muitas coisas, surpreendeu muita gente, chegou essa final, e claro que quer o troféu. Mas a gente já pode falar um pouquinho de futuro, Luan Carlos, porque, claro, o campeonato vai chegando ao fim, pelo menos nesse ano, o Camboriú ainda fica sem calendário, e o futuro do Luan, como é que fica? Já que tu é uma revelação do campeonato catarinense esse ano. Então, a gente tem analisado algumas situações, mas por enquanto o foco é realmente no jogo de amanhã, e aí, a partir de domingo, a gente já começa a analisar o que vai ser essa caminhada no futuro, mas, como eu disse para você, a alegria de ter alcançado com o Camboriú essas conquistas, com certeza é bom para o clube, é bom para os jogadores, mas também é excelente para a minha carreira. Então, a gente tem planejado com muito cuidado, com muito critério esse próximo passo. As propostas já têm pintado por aí? Já têm chegado aí nesse treinador-revelação do campeonato catarinense? Tem, tem chegado, eu fico muito feliz e grato por isso. Eu costumo dizer que na minha carreira sempre foi um passo a passo, com muito cuidado, com muito critério, e vou seguir assim, vou seguir o que eu acredito que no futebol, como na vida, a gente precisa entender que o processo é contínuo e a gente precisa ter muito respeito a ele. Tá, então, professor Luan Carlos, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Boa sorte e bom jogo amanhã contra o Brusque. Forte abraço, eu que agradeço. Tá, então, o técnico Luan Carlos, ele não quis revelar, mas um dos clubes aí que já especula a contratação dele é o Caxias, do Rio Grande do Sul. Inclusive, o diretor de futebol, Felipe Cruz, que montou esse time do Camboriú, que fez esse trabalho sensacional por lá, já foi anunciado no clube do Rio Grande do Sul. É claro que o Luan soa também, aí surge como um favorito para assumir um poço lá. Esperar para ver, agora, claro, tem a decisão primeiro no sábado. No Augusto Bauer, é claro, a casa vai estar cheia, né, para esse jogo. E para o torcedor visitante, o torcedor do Camboriú, que não conseguiu o ingresso, vai ter telão, gente. Instalado em frente à Praça das Figueiras, bem no centro de Camboriú, a partir de 13h30 da tarde. A bola rola 4h30. Caso o Camboriú vença e conquiste o Caneco, aí a festa não vai ter hora para acabar lá na cidade de Camboriú. E claro que também vai ter muita festa em Brusque, amanhã logo cedo, viu, gente? A partir de 9h da manhã, a rua Lauro Miller, que é essa aí na frente do estádio Augusto Bauer, dá acesso até a Ponte Estaiada, vai estar fechada. Vai ter DJs, trio elétrico, recepção ao ônibus com os jogadores e a transmissão em um telão para o pessoal da torcida que não conseguiu comprar ingresso. A diretoria do Brusque também está pedindo para que a torcida chegue cedo e que faça o favor de não comparecer com camisas de outros clubes, tanto no jogo quanto na festa. O jogo é Brusque e Camboriú, então, se possível, evitar a camisa do Vasco, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, que é melhor assim. 4h30 da tarde, a bola rola amanhã. Boa sorte ao Brusque, boa sorte também ao Camboriú. É claro que na segunda-feira...